O que é o seu like? Se gostar de gostar do vídeo e do comentário, se você já critica a sua sugestão em Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação com o Rússia. Autoridade local do município de Armeira questiona a implementação do confinamento domiciliar geral ao justo. Autoridade local do município de Armeira posto administrativo Jatulia, município de Armeira lamenta que a implementação regra confinamento obrigatório no governo aplica e o município de Armeira. Sef Suculi Zapata, Nelson da Cruz Ateten, reunião com o seu ministro Fuenalais, decide aplica medida confinamento domiciliar geral ao posto administrativo Rai Laco, no Armeira Vila. Enquanto posto administrativo Jatulia, o governo aplica medidas de Armeira, mas implementação medida confinamento pente ao município de Armeira ao detenção falha para cidadãos na invalua e o posto administrativo Jatulia. Nébela pertenceba posto, nébela, o governo aplica confinamento domiciliar geral. Ato dehancata, ato contra, ou desobedeza a ordem que diz o governo, né, lá, lá. Também, desaminação, informação, mas que menos. Lato bame. Itabela dehancata que tem estado, declaram no estado de emergência, cerca sanitária, confinamento obrigatório. Resolução, governo, e da neba dala sanulores, né, mas resolução, né, la toba a militerantes comunitários, ato non é, vele, pá, e informação, ba, a minha comunidade, né, a militerre, e a minha suco, e da idac, liu, liu, suco, liu, manolo, risinrua e ihermera. Também, hanesan, liderança comunitária, la simu, o desam, goberno, liu, autoridade, município, e de mera. Também, sai, da maqura resolução, né, e a teona, a militerança comunitária, la vele, é, tan resolução, né, para, vele, desamina, informação, a minha comunidade. Também, hanesan, posto, atulia, rai, letepo, atsabe, amicenticata, que libre, ela, tambe, amilei, a informação, resolução, idane, sai, tion, han, suspeito, capturação, baha, a minha comunidade, totem, maia, posto, comando, pente, el, município, ermermo, puenhetam, para a resolução, goberno. Liderança local, nem os ministérios competentes, ato coopera o autoridade local, ato sensibiliza a informação da comunidade, quando a medida será confinamento obrigatório, no cerca sanitária. E, alorantan, no fulangelo, tinang, conselo-ministro, decide impõe o confinamento domiciliar geral, ma população, e a posto administrativo, ermeravila, no posto administrativo, rai laku. Háu, se loron, tolun resengida, fulang julho, toloron, san resengida, fulang agosto, tinang, rinuroron, resengida, Agustinio da Costa, Adérito Simenes, GMN.